Provavelmente você já ouviu sobre a história que Jesus contou a respeito de um servo que devia ao rei uma quantia enorme de dinheiro. O rei perdoou o servo, mas aquele servo se recusou a perdoar alguém que lhe devia uma quantia pequena. O rei descobriu e ficou muito zangado. Jesus diz que o rei entregou aos carcereiros para ser torturado até que lhe pagasse tudo o que devia. Uma tradução diz, ele o entregou a algozes. Quando nos recusamos a perdoar, Deus nos entrega algozes. Creio que isso inclui os crônicos distúrbios emocionais e físicos que muitas mulheres experimentam. Em alguns casos, esses problemas vêm de falta de perdão. Veja, Deus nunca quis que os nossos corpos suportassem o peso da amargura e da falta de perdão. Há alguma dívida que você ainda está tentando cobrar? Você quer se livrar do tormento? Então, opte por cancelar a dívida e perdoar. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.